E hoje no programa semanal Café com a Presidenta Dilma Rousseff afirmou que mais 182 agências do INSS serão abertas em todo o país até o fim deste ano. O objetivo é melhorar o atendimento e evitar que o segurado tenha de percorrer longas distâncias para tratar de serviços da Previdência. No programa semanal Dilma Rousseff também destacou que a Previdência criou um sistema computadorizado para acompanhar cada etapa do atendimento a quem procura uma agência do INSS. No momento em que uma pessoa liga para o telefone da Previdência, 1135, querendo agendar seu atendimento, ou quando ela chega a uma agência, o nome dessa pessoa vai para um sistema de computadores. Assim, ao retirar a senha para atendimento, nós começamos a controlar pelo computador o tempo que ela fica na fila de espera, o tempo que durou o atendimento, ou se saiu com alguma coisa ainda por resolver. Se temos as informações, conseguimos não só acompanhar a solução dos problemas, como também organizar o funcionamento de cada uma das agências. E como consequência, melhorar todo o sistema da Previdência Social. A presidenta Dilma Rousseff destacou também que o governo vai expandir esse sistema de acompanhamento computadorizado para outros setores, como a área da saúde, por exemplo.